Eu Fico Triste Alô, comunidade! Obrigado, monteiro! Vamos lá, bebê! Sacudir nesta avenida de azul e branco Vou extravasar minha emoção Sei que você é mais uma estrela Que mora no meu coração Sacudir nesta avenida de azul e branco Vou extravasar minha emoção Sei que você é mais uma estrela Que mora no meu coração Mas eu quero, quero brindar com você Amor, gente, felicidade O samba faz a festa do personagem Que o racista consagrou Falando bom, faz a vida sua escola Com elegância, canta todos em louvor O bamba na gira, o rei da simpatia Tá lá, papai da sua academia Amor, amor, brilha no céu A alegria me faz sonhar Sonhar! Também sou da boemia E na fantasia Vou desfilar Amor, amor, amor Filha no céu A alegria me faz sonhar Também sou da boemia E na fantasia Vou desfilar Fala, vilão Filão Oh, herói Vem o morado Vem me dar o seu recado Diga aí, diga aí Todo mundo tá ligado E de moringueira vem cantar São eteofinas E faustinas Que nos dão inspiração Mas você e as baianas Mexem com meu coração Sacudir nesta avenida De azul e branco Vou extravasar Minha emoção Sei que você É mais uma estrela Que mora no meu coração Sacudir nesta avenida De azul e branco Vou extravasar Minha emoção Sei que você É mais uma estrela Que mora no meu coração Sacudir nesta avenida Quero brindar com você Amor, entender Vem a cidade O samba faz a festa O personagem E o artista consagrou Para no bom Faz a vida sua escola Com elegância Já acabou do seu amor Com boa managia Com rei da simpatia Na água faz a sua alegria Amor, amor Amor, brilha do céu A alegria Me faz sonhar Amor, minha harmonia Também sou da boi minha Que na fantasia Vou destilar Amor, amor Amor, brilha do céu A alegria Me faz sonhar Também sou da boi minha E uma fantasia Vou destilar Oh vilão Vilão Oh herói Vem o morado Vem me dar o seu recado Se liga aí Se liga aí Todo mundo tá ligado E de moringueira Vem cantar São Etovinas E Faustinas Que nos dão inspiração Eu sou da baiana Mas você de uma baiana Mexe com meu coração Sabe que eu sou da avenida Que azul e branco Vou estravar Minha emoção Sei que você é mais uma estrela Que mora no meu coração Sabe que eu sou da avenida Que azul e branco Vou estravar Minha emoção Sei que você é mais uma estrela Que mora no meu coração Sabe que eu sou da avenida Que azul e branco Vou estravar Minha emoção Sei que você é mais uma estrela Que mora no meu coração Sabe que eu sou da avenida Que azul e branco Vou estravar Minha emoção Sei que você é mais uma estrela Que mora no meu coração Bateria Nota 1000